Quem é fã de futebol e quer tá sempre atualizado com os uniformes mais recentes? Camisa 7 é a loja certa pra você. Aqui você encontra todos os uniformes da temporada 2019-2020 já atualizados, com personalização e frete grátis pra todo o Brasil. E como se isso ainda não fosse o bastante, utilizando o cupom Linker você vai obter 10% de desconto. Corre lá, os links estão na descrição. A primeira coisa que tem que ser dita, rapaziada, é que os icons que eu vou mostrar aqui pra vocês nem sempre serão jogadores tão meta quanto cartas ouros, informes e tudo mais. Porém, são jogadores que facilitam o Link, né, rapaziada? Que linkam ali com qualquer outro jogador, que facilita você fazer um time híbrido. Então os icons que eu vou mostrar aqui pra vocês são icons, alguns deles muito bons, outros realmente são icons bons e que na maioria das vezes vão servir aí pra ajudar a química do seu time e pra realmente compor o seu time ali com um icon pra você que tem o sonho de ter um jogador ídolo no seu elenco. Fechou? Sem enrolação, bora pra cima. O primeiro deles, rapaziada, é o Vidic. É um cara interessante, tá saindo por 360 mil coins hoje e ele é um cara que cabe naquela ideia que eu falei pra vocês que é um icon bem legal, porém, eu prefiro, por exemplo, utilizar um Gomes e um Varane na zaga que já fecha ali, custa menos que esse único icon. Mas pra quem tá precisando de um icon zagueiro, é um cara legal, tá? Eu testei ele em game, rapaziada, ele deixava a desejar ali em alguns pontos. A galera, inclusive, me retiou muito, falou que ele era muito bom, que não sei o quê. Então, assim, se você quer um icon pra zagueiro por esse preço, pode ser um cara agradável, tá? Ele e um outro que eu vou mostrar aqui são os únicos numa faixa de preço até 500k que são usáveis dentro do jogo. Então ele tem uma velocidade até que legal, a defesa dele e o físico também é bem interessante. Com o Sombra, rapaziada, ele fica bem interessante aqui defensivamente, já que o físico dele é bem legal. Eu acho que o Sombra é a melhor carta realmente pra esse jogador. Ele é um jogador de 1,90m, ele é alto na defesa e média no ataque, vale a pena dar uma chance. Logo do lado a gente tem o Sucker, tá, rapaziada? Que é um atacante bem interessante, tem uma velocidade, um chute legal, o drible dele também é bem agradável, que é uma parada que é bem meta dentro do jogo. Outra coisa que é bem meta, 4 de drible, tá? E ele também tem 4 de perna ruim. A velocidade dele tá ok, mas precisa dar uma opadinha. A parte de finalização dele é muito boa, tá? A agilidade dele poderia também dar uma melhorada. Porém, como ele é atacante, a gente realmente precisa usar um caçador nele pra ele correr mais. Então ele corre 96, finaliza 95. É um cara que de dentro da área é muito bom. O link dele pra fazer um link perfeito não é tão legal, afinal de contas o cara é croata. Mas tem 4 de drible. Ele é média na defesa e alto no ataque. Mais um jogador interessante, saindo aí abaixo das 500 mil coins. Só no PC que tá 550. Mais um que eu quero mostrar pra vocês aqui. Esse aqui, mano, você colocou ele no gol. Você tem goleiro pro resto do FIFA. É o Van Der Sa. Vocês podem optar tanto por essa versão 87, que é a Baby, ou pela Midi 89. Ambas saem ali abaixo dos 500k. Menos no PC, né? Que essa 89 sai 597. É um goleiro muito bom. É um dos goleiros mais usados do jogo. Isso vale também pra outros goleiros icons, tá? Rapaziada, o check também é bem agradável. Então, se você precisa de um bom goleiro aqui, cara, com certeza esse jogador vai te servir muito bem. É um cara de 1,97m. Realmente vai te ajudar bastante ali no gol. E é um dos melhores goleiros do jogo. Mais um pra vocês aqui agora. É o Luiz Hernandes, tá? Tem essa cartinha Baby. A Midi dele também entra, tá, rapaziada? Porém, essa aqui, como tem mais velocidade, a Baby, eu acho que é melhor ir logo nela, tá ligado? Aí a gente tem a opção ali de colocar uma cartinha de finalizador nele, por exemplo. Mas se você quiser ir na 87 também cabe, tá, rapaziada? É um cara que tem 4 de drible e 3 de perna ruim. Perna ruim nesse FIFA não tá fazendo tanta diferença assim. É um cara de 1,75m. Ele é média na defesa e alta no ataque. Velocidade excelente. Parte chute dele também muito boa. Agilidade dele é 91. Então, é um cara realmente bem agradável. Vocês podem optar nele. Tem gente que usa caçador, tá? Vocês podem optar, sim, pelo caçador. Vai correr 99 e finalizar 91. Ou pelo finalizador, tá, rapaziada? Que ele vai finalizar 93 e o drible dele também melhora ali consideravelmente. É um jogador interessante também pra quem tá precisando aí de um time híbrido. E pra quem fez aquele DME também do MC mexicano, né? Eu esqueci do Santos. Dá um link perfeito aí com ele também, rapaziada. Bom jogador. Mais um que eu particularmente gosto muito é o Nedved, tá? Vocês podem optar tanto pela versão Baby quanto também pela versão Mid. Ambas elas aqui, na verdade, no PS4 a Mid sai abaixo de 500, né? No Xbox e no PC sai mais. Mas aí vocês vão pegar esse cara. Vocês não vão usar ele de ponta, tá, rapaziada? Ele tem 4 skills, sim, de perna ruim. Ele é média ali na defesa e alta no ataque. Velocidade dele é ok. Finalização dele até boa. Passe legal. Drip também bem agradável. Vocês vão utilizar esse jogador? Vocês podem utilizar de calibrado. É porque a velocidade dele já tá bem boa. Vocês podem utilizar de finalizador. Começou o jogo? Você vai jogar ele pra meia armadora ou segundo atacante, tá, rapaziada? É um cara bem agradável. De meia armador, de fora da área, esse jogador é muito bom. Muito bom. Com certeza é um cara que vai te ajudar bastante. Não de ponta. De meia, tá? Começa com ele lá de ponta esquerda. É in-game. Começou o jogo. Já joga ele pra meia armadora. É um cara que vai te ajudar bastante aí dentro do jogo. Mais um pra vocês aí agora é o Hag, tá, rapaziada? Fazendo também a opção ali de segundo atacante, pra quem joga com dois atacantes. Ou ali de meia, tá? É um jogador bem legal. A versão Prime dele tem menos velocidade. Então, pra mim, acho que a mid aqui tá ok já, tá, rapaziada? E sai abaixo do nosso previsto ali também. Ele é 4x4. Ele é baixa no defesa e média no ataque. Finalização dele é muito boa. Passe dele é muito bom. Agilidade legal. Aceleração legal. Vocês podem utilizar um caçador nele. Ele vai correr 95 e finalizar 94. Mais um que é legal. E se eu não me engano, ele tava até nos nossos bons e baratos até 300. Que é o Chefchenko, tá, rapaziada? Ah, o pecadinho dessa carta é ter 3 de drible. Se ele tivesse 4 de drible, você pode ter certeza que ele era bem mais caro. Mas vocês vão ver que esse jogador de dentro da área com um caçador, excelente, mano. O cara vai correr 98 e finalizar 95. De dentro da área, matador pra caramba. O que deixa a desejar nele realmente é o drible, que é uma meta dentro do jogo atualmente. A agilidade dele é 80. Então, talvez seja legal aí pra você que realmente gosta de um cara mais ou menos no estilo do Vard. Tá aqui mais um jogador, rapaziada. Esse aqui em outros Fifas, ele era bem mais usado. Nesse Fifa eu não vi muita gente usar ainda. Mas é um jogador agradável, tá? Pra meio, é um cara que tem 4 skills e 5 de perna ruim. Ele tem um metro no 92, ele é baixa na defesa e média no ataque. Ele é meio bonecão do poço, tá, rapaziada? Por causa da altura dele. A agilidade e o equilíbrio é aquilo. Ele é meio bonecão do poço. Pra você que gosta de um cara meio bonecão do poço, meio desengonçadão, grandão. Pode ser um cara legal, tá? Com o caçador também aqui, dá pra tirar um proveito interessante em cima do Sócrates. Mais um pra vocês aqui. Raul, tá? Ele é 4x4. Tem ali o que é preciso pra se tornar um cara utilizável dentro do jogo, que é 4 drible. A perna dele é esquerda, ele é média na defesa e alta no ataque. Velocidade dele tá ok. Finalização legal. Parte de passe dele tá legal, mas pra um segundo atacante, tá, rapaziada? Agilidade dele é boa. Equilíbrio é bom também. A cabeçada dele é bem legal. Estamina é legal. De caçador fica muito bom. Afinal de contas, o drible dele já é bem legal. Vai correr 96 e finalizar 93. Zambrota aí pra quem tá precisando de um lateral direito, precisa fazer um híbrido. É um cara bem legal também, tá, rapaziada? Eu não vou nem falar demais, assim, do jogador, porque velocidade é legal, passe é legal. Agilidade e equilíbrio razoáveis pra um lateral. Ele tem 4 de drible e 5 de perna ruim, que é muito bom. Parte defensiva dele é cabeçada. A noção de defesa deixa um pouquinho a desejar e o salto também. Ele é jogador de 1,81m. Com um âncora, esse cara fica muito bom, tá, rapaziada? Corre 96, defende 89 e o físico 90. É um cara que consegue jogar no seu time também por muito tempo. Mais um pra vocês aqui é o Coleman. É um cara que cabe tanto de zagueiro quanto de volante, tá? Mais pra um primeiro volante, rapaziada. Ele é 3 de skill e 3 de perna ruim, por isso é um primeiro volante. Se ele tivesse mais um driblezinho, até serviria de segundo, tá? É um cara bem legal, bem legal. Velocidade boa, chute bom, passe bom, defesa e físico também muito bons. É um cara de 1,81m, ele é média na defesa e alto no ataque. Então talvez o média alta deixe ele um pouquinho mais pra um segundo volante. Pra você que quiser tentar jogar ele de segundo, eu utilizaria o motor. Pra melhorar a velocidade, melhorar a agilidade, o passe já entra de sobra, né? Ou senão, não tem outra opção, né? Que dá velocidade, drible, não tem. Infelizmente não tem, tem que ser essa. Então assim, cara, é um cara bem legal. Pra zagueiro também é bem legal. Talvez o média na defesa atrapalhe um pouquinho. Mas defensivamente ele é muito bom. Parte de passe dele é muito boa, finalização é muito boa. Cara, é bem interessante aí também, tá, rapaziada? Um jogador que vale a pena testar. Mais um pra vocês aqui é o Raika, mais um cara que é zagueiro. Que consegue fazer tanto a zaga, quanto também a meiuca ali, tá? Quase 500 mil coins, ele é 3 de skill, 4 de perna ruim. Ele é média, média. A velocidade dele ali, ele é mais ou menos semelhante a um Van Dijk, tá? Velocidade dele até ok. Finalização até legal. Passe muito bom. De defesa ele é muito bom também. Agilidade dele ali pra um zagueiro até ok. Se por acaso for utilizar de volante, eu utilizaria também o motor. Pra melhorar ali um pouquinho a agilidade dele. Porque o volantão ali que meio que é a cinturinha dura, ele entrega a paçoca durante o jogo. Mas de zagueiro eu utilizaria aqui um Sombra, tá, rapaziada? Vai correr 88, defender ali 96. Fica bem agradável. E chegando no último, mais um zagueiro. Pra mim, das cartas do Ierro, essa aqui é a melhorzinha, tá? A gente tem até o Prime aqui também. Porém, esse aqui tem mais velocidade. Vocês podem optar aqui pelo Prime também, tá, rapaziada? Pode jogar com o Prime aqui de boa. Acho que com Sombra ele aguenta tranquilamente, tá? É, vocês veem que tem tudo defensivamente que precisa ter, mano. Não precisa ter mais nada aqui. Só a defesa desse cara. Ele não tem o direito de ser ruim, né? Realmente a parte ruim dessa carta é que se por acaso ele levar a bola nas costas, só Deus pra pegar, tá? Só se Deus colocar ele nas costas e carregar, falar, pega a bola aí. Porque não tem condição. Muito lento. De Sombra, ele vai correr 83 e a defesa dele vai ficar quase tudo 99. Só o carrinho dele que vai ficar 95. Cara agradável também de Sombra. Se por acaso você optar por jogar com ele, você tem que jogar com a profundidade ali na sua tática personalizada, um pouco mais recuada. Se você jogar 5 e ele subir demais, levou a bola nas costas, acabou, rapaziada. Não tem realmente o que pega. Então talvez seja legal você tentar ali 4 de profundidade pra deixar esse cara realmente um pouquinho mais recuado e não levar a bola nas costas. Tirando isso, tem tudo pra ser bom, né? Como eu falei, ele não tem o mínimo direito de ser ruim defensivamente, contudo aqui 99. Ele é baratinho justamente por causa da baixa velocidade. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Chegando a 1.500 likes, eu trago os icons bons e usáveis até 700 mil coins. Tamo junto, aquele abraço. É nóis. Tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri